E aí pessoal, tudo bom? Eu vou deixar esse segundo vídeo aqui sobre as cavernas de Kentucky porque foram muitas fotos e o primeiro vídeo já estava grande então eu resolvi fazer o segundo As primeiras fotos que eu vou botar aqui no vídeo são do Parque Nacional Mammoth Cave Mammoth Cave National Park É o maior parque de cavernas natural do mundo São 400 milhas o que dá 640 quilômetros de um sistema de cavernas É incrível A gente visitou uma das cavernas e o parque tem diversas outras cavernas e outras entradas Alguns precisam marcar porque tem que ir de ônibus É fantástico, é incrível Essa caverna que a gente usou, por exemplo, é usada na mineração As fotos estão aí, é muito legal Não é muito bom de fotografar dentro da caverna porque obviamente é escuro e nem todos os locais tem iluminação ou podem usar flash mas a gente fez o que a gente pôde Espero que vocês gostem das fotos É muito bom de fotografar dentro da cavernas natural do mundo É muito bom de fotografar dentro da cavernas natural do mundo Essa próxima série de fotos agora é da Diamond Caverns Faz parte também do Kentucky Fica do lado do parque nacional 5 minutinhos de carro Porém é interessante porque essa caverna ela é desconectada do sistema do parque Apesar de ser muito próximo ela não tem nenhuma conexão interna sendo que lá tem várias cavernas e é um sistema gigante mas essa ficou isolada A interessante dessa caverna é que apesar do nome ela não tem diamante Quando eles fizeram as escavações das primeiras entradas eles fizeram o primeiro túnel e desceram para dentro da caverna eles descobriram calcite minerais calcita né que são minerais que brilham mas eles achavam que eram diamantes Tem bastante história nessa caverna teve até tentativas de abrir uma segunda porta tentativa de sabotagem por outras cavernas da região porque as cavernas lá acabavam fazendo competição entre si né tanto na questão de exploração quanto no turismo Então tem bastante histórias assim de sabotagem uma que tentou sabotar a outra e uma história interessante é que tentaram abrir uma segunda porta para essa caverna mas o projeto foi abortado e isso foi muito bom porque se tivessem aberto uma segunda porta para a caverna teria fluxo de ar e o fluxo de ar faria mudanças na umidade da caverna e isso afeta o ecossistema da caverna foi bem interessante essas explicações espero que vocês curtam as fotos e até o próximo vídeo abração E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto